Depois de meses fazendo as lives sobre família, decidi separar uma recomendação de um combo de livros que tratam profundamente sobre a questão do casamento. O primeiro desses livros é um dos meus autores prediletos, John B. V., que escreveu junto com o Lissa, sua esposa, é a história do casamento. Temos aqui também um segundo livro, do Robert Morris, que ele escreveu junto com sua esposa, Deb, é o pastor da Gateway, em Dallas. Ele escreveu Um Casamento Abençoado. Tenho aqui também o livro do meu amigo, o pastor Filipe Murdoch, que escreveu Antes que o Casamento Nos Separe. Eu amo o subtítulo desse livro. Como fazer do seu casamento um pedacinho do céu e não a filial do inferno. O pastor Filipe traz um ensino muito prático, direto, objetivo, que ainda, além de ser sério biblicamente, consegue ser divertido na exposição. Tenho certeza que esse material também vai te abençoar. E, para mim, um clássico, que ninguém que está pensando no casamento, nem só quem é casado, pode deixar de ler. As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E quero destacar, embora esses materiais ensinem sobre o casamento, a minha recomendação não se limita aos casados. Eu diria que até, principalmente, aos solteiros, porque a melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar, e não necessariamente depois. Unimos esses livros num combo, além do desconto, com frete grátis, desejando colocar à sua disposição um material que vai ajudar você num dos seus bens mais preciosos, o seu casamento, a sua família.